Alunas de uma faculdade particular de Muriaé acusam um homem de invadir o banheiro feminino para ver meninas usando vaso sanitário. O crime foi registrado pela Polícia Militar como importunação sexual. O caso de importunação sexual foi registrado por quatro estudantes de uma faculdade particular em Muriaé. Elas contaram para a Polícia Militar que estavam no banheiro da faculdade quando perceberam a presença de um homem dentro de uma das cabines. Segundo o registro, o homem estava na cabine do meio para conseguir ver os dois lados do box. As alunas informaram aos policiais que a cabine com o homem estava fechada há mais de uma hora. Quando foi descoberto, o homem teria tentado tapar o rosto. Ele saiu do banheiro e foi embora andando da faculdade. As estudantes contaram que ficaram muito nervosas sem saber como agir no momento. A nossa equipe, as vítimas contaram que acionaram a polícia. Este vídeo foi feito por uma das estudantes. Nele, ela destaca a sujeira no vaso sanitário, onde o suspeito teria subido para ver as meninas. O caso repercutiu na comunidade universitária. A cabine do banheiro foi fechada por alunas que colaram cartazes na porta, dizendo que estavam em perigo e chamando atenção para a falta de segurança. Na sexta-feira, atléticas da faculdade fizeram uma manifestação cobrando por segurança. A Polícia Civil de Muriaé, por meio da Delegacia da Mulher, investiga o caso. Pois é, a faculdade particular, lá em Muriaé, diz que com profundo pesar e seriedade lamenta o ocorrido. Diz que o ato, ele é contrário a tudo que a faculdade representa, mesmo com o protocolo de segurança da instituição, com monitoramento de câmeras. A faculdade, ela diz ainda que está reforçando a segurança com medidas adicionais, incluindo treinamento aprimorado da equipe e também revisão do protocolo. Está aí, portanto, esse caso, essa ocorrência policial sendo registrada dentro de uma instituição de ensino particular no município de Muriaé, na zona da Mata Mineira. A manifestação feita aí por parte das alunas, dos estudantes, que teve o apoio de outros estudantes envolvidos também, por causa desse homem que invadiu esse banheiro aí e estava observando as meninas. Crime de importunação sexual vai ter que responder na justiça agora.